E não é que a política já começou a pegar fogo na cidade de Peritoró, do Maranhão? Ah, e como pegou, hein? A política lá reflete aqui em Coroatá, porque o grupo Movelá lançou a vice-prefeita de Coroatá como candidata, como pré-candidata à prefeitura lá de Peritoró. Ela é vice do atual prefeito, eu tô júri que vai correr pra uma reeleição. Esse evento aconteceu no sábado, contou com muita gente de Coroatá. Aí tá aí o líder político Luiz da Movelá, o prefeito Luiz Filho estiveram presentes, lideranças da cidade de Peritoró. Esse grupo aí é o grupo de oposição. Fala aí, Elton. Pois é, ela é vice-prefeita de Peritoró, Joana da Movelá. Só pra fazer uma correção aqui. Esse evento foi lá em Peritoró no último sábado à noite. Aí o senhor Luiz da Movelá, que é o líder político aqui de Coroatá, agora colocou a esposa como pré-candidata. Muitas pessoas aí foram lá, nesse primeiro bate-papo, Vanessa Mourá. A Vanessa Mourá vai ser a vice na chapa da dona Joana lá em Peritoró. Isso aí é a união da família Mourá com a união da família Movelá. Já é real essa união das duas famílias na política, pelo menos lá em Peritoró. Aí o que que acontece? Esse evento foi do senhor Luiz, que convocou, levou muitas pessoas aqui, estavam lá também, foram três ônibus daqui, levando as pessoas pra Peritoró pra participar desse evento. Tava presente também o vice Juscelino da Fazendinha, o prefeito Luiz Filho, tava aí Jorginho Mourá, também outras lideranças. Mas o prefeito Doutor Júnior, pra não ficar pra trás, fez o quê? Ah, não podemos deixar a oposição fazer um evento desse aqui na minha cidade. Eu vou fazer o meu evento. O que que o Júnior fez? Ó as imagens aí. Pra quem tá ouvindo a rádio, tem um som. Pra quem tá ouvindo a rádio, deixa eu botar um pouquinho do som. O Júnior fez um mega arrastão, na noite de sábado, em Peritoró. E levou o seu grupo político pras ruas e fez esse arrastão aí, ó. Essa foi a festa do prefeito lá em Peritoró. Olha como é que ficou a rua de Peritoró no evento do Júnior. Uma multidão, amigo. Deixou pra trás a oposição e muita gente foi pra rua. Tava pegando fogo a cidade de Peritoró no último sábado. Então significa o quê? Que o grupo Movelar e o grupo do Ricardo Moura, da família Moura, que se uniram lá em Peritoró, pra ganhar o Júnior. Vão ter um grande trabalho. O sábado, o Júnior mostrou que lá não vai ser fácil de maneira nenhuma. O seu Luiz fez o evento dele e o prefeito, de última hora, decidiu fazer um arrastão. E aí, amigo, quem é que fica de pé ouvindo o político? Vai pra rua correr, dançar, pular. Houve distribuição de cerveja, foi uma festa muito grande. E quem saiu na alta, o prefeito de Peritoró com esse baita desse evento dele. Mas a oposição, todas se uniram nessa pré-campanha e pra campanha do ano que vem. Vamos agora pra Coroatá, trazer agora informações da política. Hoje, o líder político Luiz da Movelar reuniu em sua casa os familiares, correligionários e aliados, porque hoje é aniversário do seu Luiz. Ele recebeu todos os convidados na sua residência. Aí tá o Matheus, que é pré-candidato, filho do seu Luiz, o mais novo, né? Pré-candidato à Prefeitura lá em Pirapemas. O seu Luiz estava acompanhado lá dos secretários, vereadores, que hoje foram à residência do ex-prefeito participar dessa solenidade, né? De aniversário do ex-prefeito e líder político Luiz da Movelar. Esse evento foi hoje já de manhã. Na sexta-feira que passou, agora que vem, uma notícia que é importante aqui pra política de Coroatá também, que reflete muito. Mostramos aí a festa de aniversário do seu Luiz. Mas na sexta-feira que passou, o líder da oposição recebeu uma visita muito importante, a visita do Orleans Brandão, que é o secretário de Estado de Assuntos Municipalista do Governo do Estado. veio à cidade de Coroatá, amando de Carlos Brandão, governador do Estado, conversar com o Edmar. Na verdade, o Orleans Brandão tinha uma visita, ele ia participar de eventos em Lima Campos e ia ter uma agenda já no sábado de manhã lá em Peritoró, onde seria feita, onde aconteceu a entrega de cestas básicas e também conversou com o prefeito, com lideranças políticas lá de Peritoró e aproveitou pra vir logo pra região na sexta-feira. Então, na sexta-feira, ele foi recepcionado na casa do Edmar, no bairro da Tris e dela. Edmar apresentou o seu grupo ao secretário de Assuntos Municipalista, o Orleans Brandão, e ele disse que veio à Coroatá naquela noite conversar com o Edmar, saber as demandas que o Edmar já tem dos prefeitos da região e fazer um convite especial a mando do seu pai, que hoje comanda o MDB no Maranhão, e do governador Carlos Brandão. O governador Carlos Brandão veio, através do seu sobrinho, pedir ao Edmar pra que ele se filie no MDB. Agora tem uma confusão aí. O MDB é o partido do Ricardo Moura, e o governador do Estado, Carlos Brandão, já tem esse partido na sua base e que disse que na próxima eleição vai ser a base forte do governo do Estado nas eleições municipais, e ser o MDB no interior do Estado. E ele quer, simplesmente, que o líder da oposição, Edmar Frank, se filie no MDB e que esse partido seja de responsabilidade dele aqui em Coroatá. Olha só, o partido tá com o Ricardo. E agora o governador, o irmão do governador, e o governador quer que esse partido seja comandado aqui em Coroatá pelo Edmar. O Edmar não disse que vai ficar com o partido, não deu nenhuma resposta até agora publicamente. E o Arlenos Brandão falou com a imprensa, falou da sua vinda aqui na cidade de Coroatá.